Agora a p*** ficou séria. Isabela quebrou a perna e está sendo tratada como uma rainha. O problema é que parece que não são só mimos que estão aparecendo no quarto dela. Bem-vindos a Sete Além. Aproveite agora para seguir o Instagram oficial de Sete Além, com informações exclusivas, stories, IGTV ou IGTV sobre Sete Além. Não se esqueça de entrar em nosso grupo oficial de Facebook. Lá, se você quiser realmente debater o assunto e saber de relatos em primeira mão, é só solicitar para entrar, responder as perguntas e esperar. E curta também a página oficial. É a maneira mais rápida de saber o que está acontecendo sobre o assunto Sete Além. Atenção! Os relatos reproduzidos nesse canal foram autorizados por escrito pelos relatantes. Não utilize esse conteúdo sem a aprovação legal por escrito deles e desse canal. Isabela é como eu, você e o Zubu Mafu. Ela curte séries, filmes, esportes, amigos e livros. Isabela estuda, trabalha e vive relativamente bem com a família. Isabela é filha única e, segundo seu relato, para seus pais, ela é o primeiro floquinho de neve todo especial do Natal. Seu relato, reescrito em algumas partes, começa mais ou menos assim. Oi Luciano, meu nome é Isabela, tenho 20 anos e moro... Bom, não interessa onde eu moro. Sou viciada em Netflix, quem não é? Vejo todos os filmes e séries que posso. Adoro sair com os meus amigos. Trabalho como redatora em uma agência de publicidade e jogo vôlei. Essa sou eu. Tem mais alguns segredos, mas esses não valem a pena falar aqui. Só conto para quem é mais chegado. O lance que aconteceu comigo foi meio janela indiscreta, sabe aquele filme? Eu quebrei a perna e, olha, doeu demais. Queria dizer que foi durante uma cortada, mas foi só no aquecimento. Ridículo, né? Eu estava correndo muito rápido e saltei, caindo com uma perna virada para dentro. Todo o meu peso ficou nessa perna e, cleck, quebrou. Até agora, nesses 20 anos, foi a pior dor que eu senti na vida. Depois do pronto-socorro, o gesso e da bronca, fui obrigada a ficar de molho em casa. Olha, não é tão ruim quanto parece. Tem uma cama queen size, tv de 40 polegadas, videogame e uma mãe disposta a comprar toda a Nutella que eu quiser. Nos primeiros dias de internação, forçada em meu quarto, consumi todo o conteúdo disponível na Netflix. Não todo, mas pelo menos aqueles de meu interesse. Filmes, séries, documentários, uns shows de stand-up bem ruinzinhos e alguns musicais. Não sobrou nada. Zerei a minha lista. E o que sobrou me parecia muito, muito chato. Vale dizer, Luciano, que eu assisti ao seu filme, Diário de um Exorcista. Aquele filme baseado no seu livro, que você ajudou a roteirizar e hoje já está com mais de um milhão de acessos. Parabéns. Bom, voltando, parti então para ver vídeos no YouTube. Eu passei a alternar navegações nas redes sociais e YouTube pela TV. O bom é que o conteúdo do YouTube é gigantesco e depois de secar meus YouTubers preferidos, comecei a procurar assuntos variados. Até que minha amiga Milene, e é melhor frisar bastante o nome dela, Milene, Milene, Milene. Ela me mostrou o assunto sete além. A culpa foi dela. Lógico que eu mergulhei no assunto. Acessei vídeos, relatos escritos, postagens no Twitter e tudo o que podia ver. No início, com os cuidados exagerados da minha mãe, eu não me lembrei tanto do tema. Mas, com o passar dos dias, quando ficava sozinha, não conseguia me distrair ou pensar em outro assunto que não fosse sete além. E comecei a ficar com medo. Fui evitando ficar sozinha. Pedia para minha mãe esperar eu dormir e convidava amigas para passar a noite em casa. Comecei a perceber coisas estranhas à noite. E tenho certeza, Luciano, que todo mundo que se envolve como eu me envolvi, passa por isso. Na hora de dormir, eu rezava muito para adormecer logo. Evitava pensar nos relatos, nas pessoas de lá, nos desaparecimentos e nas criaturas. Evitava lembrar do terror que todos descreviam. Uma noite, na hora de dormir, comecei a prestar atenção ao som da rua, para me distrair e percebi ao longe gritos na rua. Até aí, normal, né? Mais ou menos. Para mim, aquela madrugada, ouvi uma pessoa gritando algo como Abre a passagem! E outra voz gritava Permite! E foi isso até de manhã. Às vezes, tinha a impressão de que não eram gritos vindos da rua, mas sim a minha cama arrangendo. Não dá para explicar, mas eu ficava confusa. O sono e o delírio não permitiam definir se havia alguém gritando na rua ou se era apenas um som de ranger dentro do meu próprio quarto. Olha que brisa! Nessa noite, tive um sonho estranho. Na verdade, não foi assustador, apenas estranho. Sonhei que havia uma porta branca bem no meio do meu quarto. Apenas isso, uma porta branca. Engraçado que parecia que eu estava acordada. Eu esfregava os olhos e continuava a ver a porta lá, parada no meu quarto. Havia uma luz vindo debaixo da porta, e naquele meu delírio, eu via a sombra de pessoas passando atrás da porta. O sonho se repetiu mais algumas vezes, até que no quarto dia, comecei a ouvir baterem na porta. Bateram de leve, e eu tentei acordar daquele sonho horrível, mas não consegui. Até que as pessoas que bateram na porta disseram Juro, falaram alto e bem nítido, como os seus vídeos. Ou melhor, alto e nítido, diferente dos seus vídeos, que o som é muito mal gravado, Luciano. Gritei e chamei minha mãe. Ela veio. Acendeu a luz e não tinha a porta. Eu estava sonhando. Novamente, o sonho e as falas voltaram a ocorrer. Só que cada vez mais, eu tinha certeza de estar acordada. Decidi enfrentar. Afinal, era só um sonho ocasionado por uns vídeos ruins, que eu vi no YouTube. Nada pessoal, viu Luciano? Na madrugada seguinte, ela apareceu novamente. A porta branca. Eu vi sombras das pessoas chegarem por trás da porta de novo. Ouvi as batidas sinistras. E a voz grossa pedindo. Abre a passagem. Permite. Esperei mais um pouco. A voz parecia saber o que eu ia fazer. E pediu novamente. Permite. Até que eu disse. Permito. E a porta se abriu, Luciano. Ela se abriu. E eu não vi mais nada. Acordei no dia seguinte e estava tudo bem. Parecia que eu tinha vencido aquele sonho horrível. Mas não foi o que aconteceu. Na madrugada, não vi mais a porta. Mas assim que apaguei as luzes, eu vi muitas silhuetas de pessoas passando no meu quarto. Elas viam da direita e passavam em frente à minha cama, indo para a esquerda. Silenciosas. Várias pessoas. Algumas sozinhas. Outras em duplas ou trios. Silhuetas de adultos e crianças. Todas pretas. Só via as formas. Não dava nem para ouvir os passos. Elas atravessavam os móveis. Estavam usando o meu quarto como passagem. Eu me assustei e disse. Ei! Para que eu fui fazer isso? Bem nessa hora, passavam cinco sombras por mim, aos pés da minha cama, no escuro. Ao ouvirem minha voz, as cinco pararam e olharam para mim. Eram sombras completamente negras, mas seus olhos eram dois pontos luminosos. Bolinhas acesas e assustadoras. Elas só pararam, olharam e seguiram. Senti um terrível arrepio na minha coluna. No dia seguinte, pensei que o pesadelo não se repetiria, mas me enganei. A multidão de sete além voltou a cruzar pelo pé da minha cama, usando o meu quarto de passagem. Pedi para minha mãe me mudar para a sala. Inventei uma desculpa de que o pó do quarto estava me atrapalhando. A umidade também. Não adiantou. A multidão passou por mim, aos pés do sofá em que eu dormia. Usei meu celular para gravar, mas nada aparece nas gravações. Eu fiz uma amiga dormir comigo, mas ela não viu nada. Somente eu vi. Ela até se apavorou à noite, quando me viu apontar para as pessoas, que ela não conseguia enxergar. Eu dizia, olha lá, olha elas passando. E a minha amiga nada via. Recentemente, enquanto a multidão passava, decidi ignorar e afundei a cabeça no travesseiro. Funcionou. Nessa mesma noite, uma das sombras veio até perto da cabeceira da minha cama e sussurrou no meu ouvido algo mais ou menos assim. A passagem das pessoas de sete além não é o seu quarto e nem a sua cama. É você. Quando você achar que é o tempo, você pode passar também. É só seguir a multidão. Nós também já estivemos fora da multidão, olhando como você está hoje. Mas um dia, você virá e verá como é delicioso. É delicioso. Já faz dois meses desde que ouvi esse sussurro. Ainda hoje, a multidão de passantes cruza meu quarto de madrugada. Não tenho mais sonhos, mas aquilo não me perturba mais. Na verdade, me dá até certa segurança. Me sinto cuidada e vigiada por eles. Não tenho como provar e não preciso que ninguém acredite em mim. Se eu sumir um dia, é porque decidi ir com a multidão de passantes de sete além. Mas, por enquanto, sou só Isabela. Tenho 20 anos e moro... Bom, não interessa onde eu moro. Sou viciada em Netflix. Quem não é? Vejo todos os filmes e séries que posso. Adoro sair com os meus amigos. Trabalho como redatora em uma agência de publicidade e jogo vôlei. Essa sou eu. E tem mais alguns segredos. Mas esses não valem a pena contar aqui. Só conto para quem é mais chegado. Adeus. É isso aí, pessoal. E assim termina o relato da Isabela. Fica aqui um recado para você. Se sonhar com uma porta branca, pense bem se pretende mesmo permitir a passagem. E não se esqueça de me contar tudo depois, tá bom? Deixe aqui seu comentário e seu like se gostar do vídeo. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Isso ajuda muito a manter o assunto vivo. Beijos, sete alienianos. E até mais. Tchau.